Muito obrigado a vocês que estão assistindo, estão curtindo aí esse nosso quadro novo de Aprenda a Ser Um Ninja Aprendendo aí, dividindo um pouco do meu conhecimento, das técnicas que eu uso Pra gente conseguir trabalhar com intensidade de forma segura também, né? Que é importante, né, Braguinho? Cara, você é um dos caras que mais pode falar sobre isso Por mais que tenha toda essa mirabolância de carga, você é um cara que é muito consciente Sempre E sempre preservando um bom movimento, sem risco de lesão É o que eu falo pra galera, é o que eu amo fazer, entendeu? Então, tipo, se você usar a cabeça, você vai fazer isso durante mais tempo Exatamente E é isso que importa pra gente Hoje é um treino de upper, upper body, então é tudo que é superior Fiz perna ontem, aí já tenho uma ideia dos exercícios que eu vou fazer hoje Tem alguns que eu tô me sentindo um pouco travado, aí no aquecimento a gente vai sentindo Vendo como é que vai ser, se a gente faz alguma substituição ou não Mas eu acho que eu tô me sentindo bem Intra-treino, eu sempre faço um combinho, né? É creatina com amino Creatina pra ganhar um pouquinho de força, né? Dar uma hidratada na célula muscular O amino, ele ajuda a levar um pouquinho a mais Como não é só o BCAA antigo, né? Esse daqui é uma cadeia completa Então, tipo, tem os novos aminoácidos essenciais Ele ajuda realmente a manter o rendimento durante o treino inteiro Também é muito interessante quando você coloca uma fonte de carboidrato Só que hoje mesmo eu não trouxe, geralmente eu uso a malto mesmo, da integral Só que eu fiz uma refeição um pouco mais pesada antes de vir Em carbo Então, tipo, aí eu já consegui eliminar essa parte hoje Mas, isso aqui não tem jeito Isso aqui a gente tem que colocar Você falou assim Que usar creatina pra ganhar mais força Se você ganha mais força que eu, velho Não tem... Não vai ter máquina nem aparelho Eu sou imetro da Dike House, entendeu? O pessoal já colocou nos comentários aí Que eu vejo todos os comentários da galera É isso Inclusive, deixe seu comentário aí positivo E continuo agregando pra gente poder pensar nos próximos vídeos pra vocês, tá? Pré-treino eu gosto muito do Évora Só que eu tenho um esqueminha um pouco diferente Como esse treino eu acho que vai ser... Eu acho, não Eu sei que ele vai ser um pouquinho mais extenso Eu gosto de jogar um scoopzinho também dentro do intra-treino É, óbvio Esse treino vai continuando mantendo aquela energia É Porque como é aquela intensidade que vocês já conhecem Você termina o exercício Meu Você tem que lembrar Pô, acabei peito, arrebentei Tem costas, tem ombro, tem braço É um treino full body E aí a gente está explicando as divisões pra galera aí Isso Fechou Então bora trabalhar Então sempre que vocês forem fazer aí Geralmente não é o meu caso Mas quando você tem um ponto fraco de dorsal Começa pelo ponto fraco Tá? Porque o rendimento vai cair Ah não, mas meu rendimento não cai Então você está treinando full Se você está treinando 100% de tudo Seu rendimento vai cair Do primeiro grupo Pro último grupo Então sempre deixa os mais difíceis pra você No começo Eu vou começar com o peitoral E aí já vou emendar em todos os de push Todos os que empurram Fazer peito Fazer ombro Fazer tríceps Você faz um exercício pra cada grupamento muscular Ou não é assim? Mais ou menos É um ou dois Então tipo Tem alguns grupos que eu não preciso bater tanto Meu ombro por exemplo Ele já está legal Então vou fazer só um isolador Não vai ser nenhum global Acho que eu não vou fazer nenhum desenvolvimento Por exemplo Mas é aquilo Se eu me empolgar A gente acaba fazendo Se você estiver sentindo bem Ver que cabe mais E vai só Isso E quando a gente faz um treino de upper mesmo Eu pelo menos Sinto muito a articulação desgastar Porque tem muitos exercícios que são globais Por exemplo Eu fazer Um supino De empurrada Um desenvolvimento De empurrada Depois fazer um tríceps De empurrada também Às vezes é muito pro cotovelo Então tipo Dependendo de como é que eu saio desse supino Eu vou ver se eu vou fazer um desenvolvimento Pensando no meu tríceps depois Ou se eu vou fazer só Um isolador Tipo elevação lateral Frontal Alguma coisa desse tipo Entendeu? Se você for usar cotoveleira Para você não ficar Enchendo o saco Do professor da academia Procurando ele Eu não consigo treinar Enquanto ele não vier me ajudar a colocar Fica lá pulando Sofrendo Pega o cotoveleiro Chega no banco De supino Coloca no gancho Enfia o braço E pronto Caraca meu Que facilidade É isso? Sempre vê O pessoal sofrendo Para colocar isso aqui Só na malandragem Precisa ter os esqueminhas Da experiência Só no código Só no chit Semana passada eu fiz 305 Aí Essa semana No treino de peito Terça-feira Eu fiz 310 Aí hoje Eu vou tentar 315 Ou 320 Então você já fez um treino de peito Essa semana Já E aí como você é a recuperação Para vocês? É aquilo Tipo O treino de peito Primeiro dia Foi terça Hoje é sexta Eu tive todo esse tempo De recuperação É Aí hoje Que é o upper É um volume É um volume bem menor No dia de peito mesmo Eu faço 4 exercícios Aí hoje Eu só faço 2 Porque terça-feira Tem de novo Aí tem menos tempo De descanso Né? Tem de novo Um 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 Música Música Eu tenho que trabalhar essas séries de reconhecimento de carga e aquecimento Nenhuma pode me tirar energia da minha série real Então, como eu já tenho bastante experiência e tal Eu sei qual é que é a carga que eu ainda consigo controlar perfeitamente Para ser ainda um trabalho de aquecimento Sem tirar meu trabalho de força depois Então, eu trabalhei aqui até 250 Uma repetição perfeita, bem controladinha Subi devagar, guardei devagar E agora eu já vou direto para a série de trabalho Aí você faz duas de trabalho, seria essa ou só uma? Duas, aí eu tiro um pouquinho a carga na segunda E faço de novo até arrebentar Essa é a progressão de hoje Pessoal, acho que a gente fica aumentando de 20 em 20 Isso não existe Não existe Quando você treina em intensidade máxima já E você faz um trabalho de progressão E você quer consistência na sua progressão A progressão tem que ser lenta Porque o que eu quero aumentar hoje É meu já Amanhã, no próximo treino, eu não vou abaixar isso Entendeu? Não adianta eu vir aqui Pô, Ninja, você até consegue fazer uma ou duas repetições com 340 Consigo Mas aí, cagou Duas semanas sem treinar direito É, você tem que ser aquela parada inteligente, né? Isso É que nem dieta Muita gente, tipo Quer fazer um bagulho Que não é sustentável, né? Tipo, ah, deixa eu fazer zero carbo essa semana Pra ver se eu dou uma secada É Não Aí no final de semana a gente chega lá pra fazer Isso, aí chumba, né? Seria muito mais inteligente se você, tipo Abaixando os carbos aos poucos e mantendo assim Aprendendo, fazendo aquela reeducação alimentar, né? Pô, aprendi a comer um pouquinho menos Ó, meu peso começou a cair aos poucos Perfeito Tipo, a única coisa que eu vejo hoje Não é esse pesão todo Eu vejo isso aqui Isso aqui é meu trampo de hoje Nem penso muito no que tá acontecendo ali De carga Porque essa carga foi a da semana passada, tal Não vou ficar pensando no montante Martelando minha cabeça naquilo, não Fiz o meu trampo de hoje Fiz minha progressãozinha Vô, 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 vô! Vô, vô. Então, conforme eu vou fazendo a minha progressão, por exemplo, esse primeiro exercício, a faixa de repetições que eu trabalho é de 3 a 5 na primeira série, as minhas top 7, então quando eu começo a fazer 6 repetições, pô, dá pra colocar uma carga a mais, pô, voltei pra 3 repetições, tá bom, vai progredindo, quando chega um ponto que você não consegue mais progredir em carga e nem repetições, talvez seja o momento de você fazer a troca do exercício, eu gosto de trabalhar assim, com rotação de exercício, só que também acontece de de repente você chegar na próxima semana e não conseguir aumentar e não conseguir ganhar repetição, mas pelo contrário, você perde, às vezes você perde repetição ou você perde força, quando você chega nesse nível, sabendo que, claro, os fatores de hidratação, descanso, alimentação estão em dia, isso daí a gente já tá tirando de lado, eu tô imaginando num mundo que vocês estão fazendo isso aí 100%, que é o mínimo que vocês têm que fazer, é, a gente sabe que você tá acelerou demais, então você tá precisando de um deload, tá, provavelmente não vai ser só nesse exercício que você vai cair força, em outros exercícios, em múltiplos exercícios vai começar a ter uma queda de força, tá, às vezes se for em um só, a rotação de exercício funciona, mas se você tiver experienciando isso daí em múltiplos exercícios, você acelerou demais, tá, pé no break aí, tira uns dias de descanso ou reduz um deload, né, faz um deload, lembrando que o deload pode ser redução de volume, carga, ou os dois, ou você descansar, ir pra casa e jogar um videogame, não é não, Braguinho? Aulas. Aulas. E joguendo é contigo mesmo, né? Pô, é bom demais, fora. Qual é o seu preferido pra galera, de caso que te acompanha, seu fã? Mano, eu gosto dos RPGzão, eu sou aquele nerdão raiz, né, que fica lá... Qual videogame você tem nessa fase? Tem o Play e tem o Xbox, 5 e o One. Ah, é um RPGzinho alcançado, né? É bom, é bom, dá umas 100 horinhas de jogo, né, chega de noite, com as olheiras, com a barba pra fazer, assim, nossa, que horas são, tenho 5 refeições pra fazer. Ok. Ah, sempre a segunda série mais pesada do que a primeira. Só acha que, como eu faço duas top sets, né, então seria de entre 3 e 5 repetições. Como eu fiz até a falha a primeira, a segunda eu sempre faço uma pequena redução pra me manter dentro dessa faixa. Ah, e essa pequena redução de carga, parece que eu coloquei peso. A sensação, sabe? Até caiu uma repetição em relação à outra. Mas foi perfeito, obrigado. Bom, vou dar uma dica de supina aqui pra vocês. Sempre que vocês forem fazer qualquer movimento de empurrada, mano, esquece que tá treinando só o peito. Você tem que entender que o corpo é uma grande unidade. A parte dos membros inferiores, ela auxilia no supino muito, tá? Então sempre que você for fazer, tem consciência que você precisa de estabilidade. Toda vez que você for fazer o supino, perceba que meu glúteo, eu travo ele. Então eu não vou fazer aqui assim, com a bunda mole, empurrando assim. Eu vou travar meu glúteo. E aí eu vou fazer meu supino, tá? Por que dessa estabilidade? Isso impede que isso aqui aconteça. Essas micro movimentações escapulares, tá? Percebe sempre? Eu acho que o Braguinha já reparou. Quando eu vou fazer o supino, eu sento aqui, eu entro aqui, aí eu fico aqui assim. Por que que eu tô fazendo aqui? Eu tô apertando minha escápula lá atrás, ao máximo, pra poder achar o movimento que eu consegui empurrar com segurança, tá? Porque eu nunca vou tirar o supino pra depois me ajeitar. Isso não existe. Você tá trabalhando com uma carga desafiadora, isso não existe, tá? Então é uma dica que serve pra qualquer exercício que você for fazer. Se coloca numa posição confortável, estável e segura pra você fazer uma força, tá? Ah, eu tô fazendo livre. Principalmente nos livres, você tem que se colocar numa posição que te dê estabilidade. Pra que cada repetição sua seja uma igual a outra, tá? Primeira repetição igual a última repetição. A única coisa que vai acontecer é ela perdendo aceleração por causa da fadiga muscular, tá? Mas a forma não é variável. Então, a gente fez agora o supino, que é um exercício multiarticular, composto, né? De várias articulações. Em seguida, eu gosto de fazer um exercício isolador, que é esse voador aqui. Vocês podem reparar que eu fiz bastante série de reconhecimento, de feeder, né? Que a gente chama, ali no supino. Mas assim que a musculatura já tá aquecida, você pode fazer séries de reconhecimento de carga também em outros exercícios. Mas tenta não se estender muito. Porque você sabe que você já tá cansado. E tudo que você fizer vai te drenar da série principal, tá? Então aí eu recomendo ou nenhum ou só uma série de reconhecimento. Tá? Já fiz a minha aqui. Agora a gente vai fazer um pouquinho de peso. Já progredi também em relação à semana passada. E pelo menos mantei minhas repetições entre 8 e 12. Agora a gente vai trabalhar com um pouco mais de volume. Porque lembrando que a hipertrofia é o resultado dos valores que você faz uma junção, né? Entre o volume de treino e a intensidade empregada nesse treino. Não adianta só a intensidade, não adianta só o volume, tá? Você tem que saber andar pelos dois aí. Não adianta só a intensidade, não adianta só o volume, tá? Entre 8 e 12. Manter assim, 3 séries. Tentar ganhar umas repetições, descansar um pouquinho mais. E... chumbo. E agora a gente vai pro terceiro exercício. Lateral de ombro, tá? Que nem eu falei, se eu sentisse o cotovelo, eu não ia fazer nenhum multiarticular, nenhum desenvolvimento, né? Tô sentindo o cotovelo, foi pesado hoje. É... também já tô arrastando os treinos da semana. E tô perto do meu deloadio. Então, a gente já sabe que não seria interessante nem inteligente, né? Forçar mais. E... então eu vou trabalhar esse isolador. Só lateral de ombro. Como é o primeiro exercício desse grupamento isolado, eu também posso fazer um pouquinho mais de série de reconhecimentos, tá? Aquece bem o ombro, vê se precisa alongar de novo e repete o processo. Aquece bem o ombro, vê se precisa alongar de novo e repete o processo. A gente vai descobrir agora. Você já tinha colocado? Não, eu já coloquei. Por isso que eu vou ter que colocar um pouco mais, Sérgio. Parece seguro. O que você acha, Marguinha? Mano, pra mim não parece nada seguro. Não, mas ó, coloca essa corginha aqui. Coloca essa corginha aqui, ó. Aqui já era. Agora tá seguro. Tá firme. Ok. Então aqui agora a gente vai começar com o tríceps. Vou fazer a extensão unilateral, tá? Só com o cabo mesmo. Bem outro escuro. Do jeito que a gente gosta, né, Verguinha? Eu desculpo com o porta-gato pra rasgar a mão. O porta-gato é poder deixar com um escalo bom, né, passar depois na mulher em casa. O importante lembrar desse exercício aqui é o que você tá fazendo nele. Eu não tô aqui pra levantar e baixar os tijolos, tá? Você tem que lembrar que o trabalho do tríceps é a extensão de cotovelo, tá? Então o importante é você dobrar o cotovelo ao máximo, até onde eu não perco a tensão. Se eu soltar o meu cotovelo aqui, ó, pra depois iniciar um movimento, eu tô usando esse movimento de gangorra, que não tem nada a ver com tríceps, tá? Pra conseguir vencer uma carga desafiadora, tá? Se você travar o cotovelo, manter a tensão no tríceps e controlar a volta, já vai ser desafiador, tá? A partir desse movimento correto, você faz a progressão da carga. Não antes disso. Então agora a gente vem pra bíceps direto, vocês percebem que o volume de todos os grupos eu fui aumentando, né? Então a intensidade foi caindo, o volume foi aumentando. No tríceps, por exemplo, é porque a gente já fez... Não tem como você descartar a ativação que ele tem durante o supino, tá? Então eu faço um trabalho um pouco mais volumoso, eu faço mais séries, mais repetições e eu tenho um dia específico que eu coloquei agora, no domingo, que seria o meu dia de descanso, eu vou fazer braço. E aí nesse dia, a gente também tem um volume agregado, né? Então não adianta eu fazer um trabalho com muita intensidade, que é aquilo que a gente conversou, não é sustentável. Entendeu? Eu vou conseguir fazer uma semana, duas, e depois eu vou ter que... Vou conseguir fazer uma semana, duas, aí depois eu vou ter que fazer aquele trabalho todo de descompensar, ficar uma semana sem treinar, porque todas as dores articulares vão vindo, de uma vez. Tudo que a gente tem que fazer, aumento de trabalho, é progressivo e sustentável. Então é só ter isso na cabeça que tudo vai dar certo. Então é só ter isso na cabeça que tudo vai dar certo. Esse também é um trecho que eu falo pra galera que sabe que você só treina agachamento. É, quem dera. Tem uma parte que a gente, o que a gente menos gosta é o que a gente mais tem que fazer. Tava vendo, é, uma pessoa que eu admiro bastante falar esses dias, que é, uma coisa é você tipo treinar comendo, é, enquanto você tá tipo em off-season, treinar o bagulho do grupo que você gosta, e outra coisa que diferenciou um atleta, ou pelo menos alguém que segue o lifestyle de verdade, é, você treinar enquanto você tá em cutting, quando você tá comendo pouco, fazer aquele cardio quando você tá com fome. É, deixar de treinar o músculo que você gosta, os exercícios que você gosta, porque você tem que treinar os exercícios que você não gosta, os grupos que você não gosta, né? Porque o que você gosta geralmente você é bom, né? Sim, o que você gosta é muito fácil. Isso, é muito fácil. E a gente tem que gostar do difícil. Essa que é a verdade. Vida adulta é sobre isso. É, vida adulta é sobre isso, exatamente. A mente blindada, né? Isso é o diferencial de um atleta e de um pumper. Sabe o pumper? Não. É um termo que o pessoal usa lá de fora, que é a diferença de quem faz exercício tensional, que treina de verdade, e quem dá pump. Ah, entendi. Ou pumperzinho. Você pode relacionar com a fralda aí também. É, também, eu tô pensando nisso. Puff. Puff! 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 Não importa a intensidade que você treine A faixa de repetições que você trabalha Se é uma faixa curta Ou uma faixa mais longa de 15, 20 repetições Como foi essa, por exemplo Mas uma coisa você tem que ter em mente Quando é uma série de trabalho Ela tem que se aproximar da falha O máximo que você puder Porque O esforço Ele é uma coisa que não muda Independente da intensidade que você trabalha Séries de trabalho tem que ser levadas A um alto grau de esforço Isso Sempre Então coloca isso na cabeça Quanto mais próximo da falha, melhor Mesmo que você trabalhe em repetições em reserva Você tem que saber primeiro O que é a falha total Então Se mata Isso aí ninja né Mais um Aprendendo a ser um ninja na prática É isso E a galera está gostando demais Está gostando Agradecer de novo vocês Sem vocês Só que esse quadro nem ia ter né Breguinha É a gente tomou uma iniciativa assim Eu pensei Cara Como gravar um vídeo com o ninja No universo dele No dia a dia No dia a dia dele Falei Vamos ligar a câmera Vamos gravar o dia a dia dele Que ele está fazendo E trazer conhecimento para a galera de casa E estamos conseguindo fazer isso com muita excelência Resposta sempre muito positiva Eu vejo todos os comentários que vocês colocam aqui Então Lembrando de novo Vocês deixarem seu comentário positivo Que fortalece pra caramba Não somente A plataforma O YouTube Assim Mas também fortalece a minha cabeça Vocês me ajudam bastante com isso também É isso Próximo aprenda a ser um ninja na prática Então É isso Muito em breve Muito em breve Tamo junto Obrigado por mais uma aula hoje Sempre Bora Valeu pessoal Pôs